Agora mudando de assunto, você se lembra daquela fazenda de maconha que a gente mostrou aqui na semana passada onde a polícia encontrou na região do Muquem, Niquelândia, mais de 15 toneladas entre pés de maconha e a droga já prensada? Pois é, o comando de operações de divisas continuou o monitoramento ali na região e nessa quinta-feira encontrou mais 5 plantações com 5 mil pés de maconha e mais sacas com a droga já prensada. Os policiais arrancaram os pés de maconha e colocaram fogo em tudo. Eles calculam que 5 toneladas de maconha foram queimadas no local.